Shalom, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja no seu coração hoje e sempre. Estou aqui meditando em algo tão forte, quando me deparo que um jovem, um jovem que aos olhos humanos seria incapaz, um jovem que aos olhos humanos jamais seria escolhido, que com certeza, diante de grandes homens guerreiros, valentes, inteligentes e poderosos, ele jamais seria escolhido para ser rei. Mas ele tinha algo muito especial, que nós precisamos almejar todos os dias. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E esse coração não passou a ser um coração de adorador depois que ele recebeu a unção. Ele já era adorador. Então, eu quero dizer para você, independente daquilo que você almeja do Senhor, primeiramente você precisa ser um adorador de Deus. Nesse mês, estaremos na campanha. Vamos reinar como Davi reinou. Mas para reinar como Davi reinou, nós precisamos primeiro transformar o nosso coração. Nós queremos, às vezes, conquistar coisas grandes, mas não queremos mudar o nosso modo, o nosso agir, o nosso pensar e até mesmo o nosso falar. Precisa-se, sim, haver uma transformação. E essa transformação só se acontece de dentro para fora. Primeira coisa, deixa Jesus entrar no teu coração. A partir da hora que Jesus entra no nosso coração, o desejo de mudança, ele começa a queimar a cada dia mais dentro de nós. Nós nunca seremos santos, não. Isso é demagogia. Mas nós, todos os dias, procuramos ser santos como o Senhor é santo. Porque nós fomos feitos a imagem e semelhança dele. Nós cometeremos erros, nós cometeremos falhas. Talvez até muitos de nós vamos cair. Mas como Davi, nós vamos nos arrepender verdadeiramente. O arrependimento nos traz a certeza de que não podemos errar de novo naquilo que nós erramos. É isso que Davi fez. Mas pense bem. Mesmo se arrependendo e não cometendo mais os mesmos erros, Davi teve que pagar um preço. Então, se nós buscarmos muito do Senhor e ficarmos todo o tempo vigilante, eu tenho certeza que Deus nos capacita, Deus nos direciona e Deus nos avisa, nos alertando. Quando nós estamos a ponto de errar, de pecar, de cair ou de fazer algo que vai agradar a Ele. Por isso, eu quero convidar você, que talvez esteja longe da casa do Senhor. Que talvez se ache tão suficiente e tão capaz a ponto de buscar de Deus sozinho. Eu vejo por várias vezes Davi consultando o profeta. Às vezes que ele fez alguma coisa sem consultar o profeta, ele errou. Então, estar na casa de Deus é estar ouvindo o que Deus quer de nós. É estar aceitando as correções e ter a humildade de podermos nos consertar e sermos melhores a cada dia. Então, medite nisso, irmão. Não adianta eu dizer para você que Jesus está próximo, que Jesus está voltando. Talvez você já está aí assim que nem eu, com os cabelos brancos, de tanto ouvir essa história. Talvez você já nem acredita mais, como nos tempos de Noé. Mas Ele vai voltar. E em breve Ele voltará. E você está onde? Será que as suas lamparinas estão cheias? E será que você tem reserva de azeite? Ou será que você está com umas virgens tolas, que levaram somente uma pequena porção e ainda não tinham azeite de reserva? Saiba, irmão, que aquele que tem reserva no azeite não deve emprestar para quem não tem. Isso não é egoísmo. Isso é vigilância. Isso é prudência. Temos que ser prudentes. Porque para entrar no céu, eu não posso segurar na mão de ninguém. O que eu posso continuar fazendo é alertando você, através de mensagens, através de palavras, através de conselhos. E às vezes até através de um puxão de orelha. Mas tudo isso, porque o amor de Jesus me envolve a ponto de te amar e de não querer que você se perca. Então, queremos reinar sim, como Davi reinou. Queremos sim entrar no palácio de Davi. E lá dentro, recebemos uma coroa para vivermos como rei. Um rei digno. Um rei que quando nós nos apresentarmos para o Senhor, nós não vamos precisar dizer para Ele quem nós somos. Ele vai lembrar de nós pelas nossas atitudes. E eu te pergunto, como Deus vai te receber quando você chegar no céu? Eu busco todos os dias fazer o melhor, para que quando eu chegue no céu, Deus possa se alegrar e dizer, Eis aqui, a minha serva, boa e fiel, tem um lugar especial para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe os teus planos, os teus projetos. Busque a Deus de todo o coração. Para de ficar pedindo aquilo que Deus tem para dar. E isso Ele tem para te dar. Mas comece a buscar dEle para ver que Deus vai te dar muito mais do que você precisa. Mas Ele dá porque Ele é bom. Amém? E Deus abençoe a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com alguém. Talvez alguém esteja precisando ouvir o que Deus manda te dizer nessa noite. Fique na paz do Senhor. Shalom. Shalom.